Eu não podia estar mais longe de uma princesa. Pronto, Spike? Pronto! O teu mês de Abril vai começar em grande. Ali para aqui. Aqui para ali. Lá para cá. E a tua Páscoa vai ser ainda mais docinha, com os filmes que o Panda preparou para ti. My Little Pony Equestria Girls Minúsculo Barbie Sereia dos Pérolas Vai-se adorar! Canal Panda é fixe!